Olá pessoal, quero cumprimentar a todos em um dia tão especial para nós sergipanos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está em Sergipe para inaugurar a ponte que liga Sergipe-Lagoas na BR-101, na nossa querida própria no Baixo São Francisco. Gostaria muito de estar presente, mas estamos aqui no Rio de Janeiro, cumprindo a nossa missão enquanto secretário de Estado, trabalhando, mas fazer um registro da minha alegria, mesmo porque esta foi uma obra que estava paralisada e que foi retomada graças à luta do nosso mandato enquanto deputado federal, quando nós levamos no final de 2018 o então ministro dos transportes, Walter Casemiro, na ponte em Propriá e junto com ele demos a ordem de serviço para que a obra fosse retomada depois que o nosso mandato viabilizou os recursos necessários para que a obra pudesse ser reiniciada. Uma vitória de todos nós sergipanos, na certeza de que vamos continuar trabalhando sempre por Sergipe. Um forte abraço a todos. André, sempre por Sergipe.